Bom dia a todos, espero que todos estejam bem e protegidos, né? E nós vamos dar início à sessão pública de defesa da dissertação de mestrado do Jorge Luiz Santos Carlos, que é aluno do programa de pós-graduação em ciências da saúde. O Jorge vai ter até 50 minutos para fazer a sua apresentação e em seguida ele vai ser arruído pelos membros que compõem a banca examinadora. E aí de antemão eu quero deixar aqui os meus agradecimentos à banca, então nós estamos muito felizes com a presença de vocês, então o doutor Gustavo, que é do laboratório do Sabin, a doutora Fernanda e a doutora Carolina. Então, Jorge, a palavra é sua e você tem até 50 minutos. Obrigado, agradeço a todos pela presença, pela atenção e vamos começar, né? O meu trabalho é intitulado Avaliação Comparativa da Exposição ao Frio e Estimulação Beta-3 Adrenérgica em Camundongos C57-BL6. Antes de iniciar a apresentação em si, eu começo contextualizando sobre esse trabalho. Esse trabalho faz parte de um outro trabalho um pouco maior, um pouco mais amplo, intitulado Metabolismo de Colesterol e Termogênese, estuda termogênese no tecido adiposo e animais nocaute do receptor LDL, que visa avaliar os efeitos de alterações do metabolismo da lipoproteína de baixa densidade, LDL, sobre a termogênese adaptativa por abordagem genética com emprego de animais nocaute e aí também com comparação utilizando animais animais que não sejam nocaute, animais wild type, né? Então, e que sejam expostos tanto ao frio quanto em uso de agonista beta-3 adenérgico, né? E aí esse... Esse outro trabalho, a gente, inclusive, era inicialmente o nosso plano, só que ele ficou muito grande para o tempo do mestrado, que é curto, aí acabou que a gente não conseguiu reproduzir esses animais, a gente teve alguns problemas, né? Por conta disso, a gente acabou fazendo o trabalho como ele está hoje, como a gente está apresentando agora, tá? Além disso, eu aproveito para contextualizar para vocês que nós tivemos, devido à pandemia pelo coronavírus, algumas dificuldades em executar alguns testes, algumas coisas que nós gostaríamos de ter feito para esse trabalho, né? Inclusive, ao final, eu vou apresentar algumas perspectivas futuras para esse trabalho e elas estão relacionadas exatamente ao que nós gostaríamos de ter feito e que acabou sendo impossibilitado pelo momento que estamos vivendo. Bom, para iniciar, eu vou falar sobre a obesidade, que é um problema de saúde global, né? A gente tem hoje, além da pandemia de COVID, né? A gente também tem uma pandemia de obesidade, nós temos uma quantidade muito grande de pacientes ao redor do mundo com sobrepeso e obesidade, tá? E a obesidade hoje, ela afeta tanto adultos quanto crianças, sendo das crianças uma questão bem séria e bem discutida. E além da obesidade, vai acarretar em outras disfunções metabólicas, né? Como resistência à insulina, deslipidemia e hipertensão, que são frequentemente encontradas nesses pacientes obesos e que estão associados a uma morbid mortalidade significativa, principalmente nos indivíduos adultos. Aqui eu trouxe um dado nacional do IBGE, tá? Que eles fizeram uma pesquisa que eles divulgaram no ano de 2020, mas foi feita em 2019. O percentual de pessoas obesas em idade adulta no país, mas que dobrou nos últimos 17 anos. Quando a gente tinha, entre 2002 e 2003, por volta de 12,2% de pessoas obesas no país, hoje nós já passamos para 26,8%, né? Hoje, digo, em 2019. E no mesmo período, a proporção da população adulta com excesso de peso passou de 43,3% para 61,7%. Então, nós temos esse aumento significativo e a gente precisa evoluir buscando alternativas para tratar esses pacientes, né? E a gente precisa achar novos alvos terapêuticos. Então, o que que acontece? Basicamente, assim, um resumo, né? De como é que ocorre a obesidade. Você tem um aumento do consumo calórico pelas pessoas, um menor gasto de energia, e aí, o momento que a gente vive de toda uma virtualização, de toda uma questão de realmente minimizar a dinâmica da vida das pessoas, tem feito com que elas tenham esse aporte energético maior, tenham mais disponibilidade de comida, e um menor gasto energético ao longo do tempo. Então, com isso, a gente tem esse, é caracterizado esse aumento na prevalência de pessoas com obesidade, sobrepeso e doenças metabólicas e cardiovasculares. Então, a gente precisa de alternativas seguras para poder tratar essas pessoas, porque a gente, além da mudança de estilo de vida, a gente também precisa, na maioria dos casos, de novos alvos terapêuticos, porque não se trata só de uma questão, como eu diria, não se trata só de uma questão matemática aí mesmo, de só o consumo calórico e o gasto energético. A gente tem outras questões, como questões genéticas, as questões epigenéticas, entre outras. E aí, assim, para falar rapidinho, eu vou, depois eu vou detalhar sobre os adipostos, mas quando a gente tem pacientes obesos, a gente tem uma diferença no tecido adiposo desses pacientes. Primeiro, eu trouxe aqui, nessa figura, um tecido adiposo de uma pessoa que está com o seu estado nutricional normal, pessoa magra, então você vai ver que você tem células do sistema de defesa, dentro do tecido adiposo, e esse aqui é um tecido adiposo funcional, você vê que as células estão em tamanho normal, elas não têm uma hipertrofia desses adipostos. Já num paciente obeso, você vai ver um aumento, principalmente de macrófagos e mastócitos. Você vai ver uma inflamação, você forma uma espécie de inflamassoma dentro desse tecido, e você vai ter também a hipertrofia dos seus adipostos. Você pode ver que esses adipostos representados aqui, eles estão bem maiores do que os adipostos do indivíduo normal. Então isso, como o tecido adiposo é um tecido endócrino, você vai causar uma desfuncionalidade nesse paciente. Então você vai ter um indivíduo com tecido desfuncional, vai apresentar maior resistência à insulina, então tudo isso está caracterizado e está relacionado a essa característica inflamatória. E aí eu trouxe três diferentes tipos de adipostos para explicar um pouquinho como é que funciona isso. Nós temos o adiposto branco, que foi o primeiro adiposto, a gente achava que só existia o adiposto branco inicialmente, e aí o adiposto branco, ele visivelmente tem essa gotícula de gordura, que na verdade é o depósito de triglicerídeos, e tem um núcleo mais marginalizado, ele fica mais à margem, o núcleo do adiposto branco. Isso é visível, e quando a gente chegar mais para frente nos resultados, a gente vai ver de forma mais detalhada, de forma... ver a lâmina, e a gente vai conseguir identificar essas questões de uma forma menos didática, mas mais real. E aí, há algum tempo, lá pela década de 60, começou a se discutir, melhor, uma questão que começaram a observar alguns adipostos no meio do tecido adiposto branco, que eles tinham algumas características diferentes, que são os adipostos bege. E aí começaram a investigar o motivo do aparecimento desses adipostos, e com isso a gente foi descobrindo essa estrutura e como essa estrutura podia ser estimulada a aparecer. A gente tinha alguns estímulos que foram identificados, por exemplo, como o frio, como estímulo fisiológico, e, por exemplo, o agonista beta-3, como um estímulo farmacológico para o que a gente chamou de amarronzamento do tecido, amarronzamento do tecido adiposo. E a gente tem também, que a gente também identificou, os adipostos marrons, que eles ficam na região interescapular, e basicamente eles têm a função de realizar termogênese, de aumentar o gasto energético, e aí é interessante observar que, por exemplo, o adipóstomo marrom tem uma quantidade maior de mitocôndrias que estão representadas aqui, e isso se dá exatamente por essa função, que eu vou explicar como é que funciona direitinho, mas para executar termogênese, para ter esse gasto energético aumentado, para gerar energia térmica, ele precisa estar funcionando dentro dessa linha. Então, quando a gente vê o adipóstomo bege, a gente consegue ver uma estrutura que é aparentemente intermediária, ele tem características tanto do adipóstomo branco como do adipóstomo marrom. Então, ele está, ele é uma célula que está intermediária, então eu não posso dizer nem que é um adipóstomo branco, nem que é um adipóstomo marrom. Mas, quando ela não está estimulada, ela tende a permanecer muito parecido com o adipóstomo branco. Inclusive, aí aqui eu trouxe os precursores, né? O precursor, tanto o adipóstomo branco quanto o adipóstomo bege, são a mesma célula tronco, eles vêm da mesma célula tronco. E aí, no adipóstomo bege, como eu falei anteriormente, quando estimulado, aqui o estímulo que está na figura é o frio, que é o estímulo fisiológico. A gente tem a diferenciação do adipóstomo bege, onde ele fica expressando mais mitocôndrias, e passa a ter essa característica de realizar a termogênese, de aumentar o gasto calórico, de aumentar a lipólise nesse tecido. Já o adipóstomo marrom, o precursor dele é o mesmo precursor do mioblasto. A célula tronco, que é a precursora dele, é o mesmo mioblasto. E aí, é interessante, porque quando a gente olha o tecido, não que o tecido adiposo marrom pareça um músculo, mas ele tem aquela corzinha, que é mais parecida com um músculo. E, eventualmente, quando a gente vai até retirar o tecido, na neutanásia dos animais, a gente até olha e vê que realmente é similar, assim, na região. E aí, aqui, eu trouxe também as regiões onde a gente encontra, e foram onde foram as regiões onde a gente tirou esse material dos animais que a gente trabalhou, que é a região interescapular, a região gonadal, e a região ignal. E aí, é onde a gente encontra, aqui, basicamente, adipóstomo branco, na gonadal, e, na ignal, adipóstomo branco e bege. Na verdade, a gente encontra, a gente consegue identificar adipóstomo bege em todo o tecido adiposo. Aí, aqui, só sinalizando os locais onde a gente consegue identificar esses adipóstomos nos seres humanos, né? A gente tem supraclavicular, especialmente aqui, a gente tem um pouco de adipóstomo branco, bege, marrom, adipóstomo branco, adipóstomo marrom, aqui nessa região interescapular, e aqui, próximo aqui ao pescoço. E, basicamente, no abdômen a gente vai encontrar adipóstomo branco e adipóstomo bege. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a termogênese, só aqui de uma forma mais geral, e depois eu avanço com relação a termogênese e os estímulos, tá? Bom, algumas coisas podem gerar e podem potencializar a glicólise e a oxidação de ácidos graxos, né? Algumas sinalizações, por exemplo, e que vão ser feitos de forma diferente na célula, que vão gerar termogênese, tá? Então, o estímulo pelo frio, o estímulo adrenéstico com norepinefrina, o estímulo adrenéstico com fármaco, já se descobriu que tem, aparentemente, a irisina também realiza esse tipo de sinalização, esse tipo de estímulo. E aí, basicamente, o que acontece? Lá na mitocôndria, durante a cadeia de transporte de elétrons, a UCP1, ela vai desacoplar os íons de hidrogênio e ao invés de produzir ATP, essas células, como são especializadas, como estão especializadas na produção de calor quando recebem esse estímulo, elas ao invés de produzir ATP, elas vão gerar energia na forma de energia térmica, elas vão liberar energia térmica, que é o que a gente chama de termogênese. E aí, eu quis trazer aqui o estímulo, como é que ocorre o estímulo fisiológico. A gente tem a termocepção pela pele, e aí a gente recebe, a partir desse sinal, a gente recebe um sinal nervoso, que vai levar à liberação de norepinefrina. A liberação de norepinefrina, ela vai ativar os nossos adipócitos. No adipócito branco, ela vai ativar a lipólise, normal. No adipócito bege, ela vai levar a diferenciação do adipócito bege, ela vai levar a uma transição de sinal que vai aumentar a expressão de UCP1, que também, essa questão da expressão de UCP1 também fica aumentada no adipócito no adipócito marrom. E, com isso, a gente vai ter uma... essa geração de energia térmica, como eu tinha explicado antes, ao invés da gente... na cadeia de transporte de elétrons, ao invés da gente produzir ATP como forma de energia, a gente vai produzir energia térmica desacoplando esses íons de hidrogênio e formando energia térmica, liberando energia térmica por essas células. O objetivo geral do nosso trabalho era caracterizar esse efeito do estímulo da termogênese do tecido adipócito em vivo em resposta à sinalização beta-3 adrenética e por exposição ao frio. O que acontece? A gente... como eu expliquei, a estimulação pelo frio, o que a gente acredita é que com a liberação da norepinefrina a gente vai ativar um receptor beta-3 adrenético, certo? E aí com isso será que a gente fala sobre a estimulação do receptor beta-adrenético será que é comparável essa essa ativação, essa estimulação a comparação entre o fisiológico e o farmacológico? Tá? Bom, e aí os objetivos específicos seriam investigar o efeito do tratamento com o agonista beta-3 e animais expostos ao frio. Os animais que nós usamos foram camundongos, machos, C57, BL6 e todos eles foram alimentados com dieta hiperlipídica de forma comparativa, tá? Pra gente poder avaliar. A alteração de massa corporal a partir dessa ingestão energética, temperatura corporal desses animais, especialmente os animais expostos ao frio, como se comportava a temperatura corporal deles a partir dessa exposição, a massa dos depósitos, no caso dos tecidos de pôs desses animais e a estrutura histológica desses tecidos que foram avaliados posteriormente. A gente submeteu ao seu a aprovação daquele projeto maior que eu falei pra vocês como contexto lá no começo e a partir disso a gente fez o experimento que deu origem a esse trabalho utilizando camundongos C57, BL6, machos. O experimento de fato começou a partir da quinta semana de vida desses animais. Todos eles foram alimentados com dieta hiperlipídica com 60% do total de calorias representadas por lipídios. Consumo de água e dieta ad líbido à vontade e um ciclo de claro escuro a cada 12 horas. E aí só pra explicar como é que funcionou eu fiz aqui trouxe aqui o delineamento experimental. Então a gente tem esses animais que foram gerados lá no biotério da Universidade Católica de Brasília que o senhor deu pra nós. Nós recebemos ele no biotério da Faculdade de Medicina da UNB na quarta semana de vida deles. Eles tiveram uma semana de vida de adaptação então a gente já iniciou a dieta hiperlipídica que foi até a décima e aí até a décima terceira semana eles estavam organizados em grupos tá cada cada grupo de animais a gente dividiu em três grupos mas cada caixa continha quatro animais tá então cada grupo tinha duas caixas separadas certo e aí na décima terceira semana esses animais foram colocados em isolamento esse isolamento ele se faz necessário por conta dos animais que vão pra exposição ao frio porque se esses animais estivessem juntos eles poderiam se agrupar pra se aquecer então é um protocolo que é utilizado nesse tipo de experimento também vale salientar que a gente nunca tinha feito na universidade na UNB a gente nunca tinha feito exposição ao frio ainda então esse foi o primeiro projeto que utilizou esse protocolo aqui na UNB e e por isso a gente teve algumas coisas que a gente precisa que eu vou chegar a comentar mas que a gente precisa rever né então esse isolamento ele se dá também pra gente avaliar a influência dessa dessa perda de massa corporal desses animais tá só pelo fato do isolamento porque a gente a gente vai ver lá nos resultados que tem uma diferença porque os camundons eles são animais que vivem em grupos e quando isolados eles tendem realmente a ter essa perda de peso né e aí na última semana na décima da décima quarta pra décima quinta semana esses animais nos últimos cinco dias de vida eles foram submetidos ao tratamento o grupo controle ele a única intervenção que ele recebeu foi receber aplicações de veículo né porque como a gente estressar os outros grupos e aplicar o agonista beta 3 pra emular esse estresse pra eles os animais expostos ao frio também receberam um veículo além da exposição ao frio por conta dessa questão e por fim a gente tem os animais tratados com agonista beta 3 que eles receberam o agonista beta 3 de forma correlacionando a dose com o peso desses animais tá e aí o que que acontece como eu falei pra vocês nós tínhamos oito animais por grupo o grupo controle e o grupo dos com agonistas beta 3 nós tivemos nós finalizamos o trabalho com os oito animais que nós começamos não tivemos nenhuma perda porém no grupo dos animais que foram expostos ao frio após após 24 horas de exposição ao frio a gente teve uma perda de quatro animais a gente perdeu a metade do grupo tá como eu disse pra vocês todos os animais mas eles permaneceram numa temperatura ambiente de 24 graus durante todo o período exceto os que foram tratados com frio e ali eles foram isolados lá no final e aí como já expliquei como aconteceu as aplicações tá o grupo exposto ao frio o que a gente descobriu depois a gente já eu não tinha quando a gente tava prevendo isso tudo eu não tinha identificado essa questão mas eu vi em alguns trabalhos que a gente precisa reduzir a temperatura do ambiente a gente precisa trabalhar com a temperatura do ambiente de por volta de 18 graus antes de expolos ao frio porque se a gente pega esses animais de uma temperatura de 24 graus e coloca e submete eles ao frio a gente tem realmente um aumento na mortalidade desses animais então a gente provavelmente o fato dessas perdas estão vinculadas a essa questão da temperatura e aí é um fato pra gente se atentar nos próximos experimentos de exposição ao frio que a gente precisa ter um controle maior sobre essa questão da temperatura do ambiente e antes da exposição ao frio de fato e aí eu já expliquei como é que funcionaram os protocolos e aí vamos passar aos resultados então a gente tem aqui a massa corporal desses animais a gente tem no período até a 14ª semana eu coloquei lá em cima eu tinha só no delineamento lá eu só troquei que eles foram individualizados aqui e o tratamento ocorreu na 15ª semana então o que que acontece a gente teve o grupo dos animais que foram tratados com agonista beta 3 eles começaram com um peso um pouquinho menor e então eles foram ganhando mais peso até que no final aqui na 14ª semana essa massa corporal desses animais ela se torna comparável o que que acontece também uma coisa importante de contextualizar a gente a gente não tinha quantidade de animais suficiente para conduzir todos os grupos ao mesmo tempo e aí dessa forma foi a gente não conseguiu normalizar a amostra para a gente ter uma amostra mais que tivesse um peso mais parecido que a gente tivesse uma coisa mais normalizada mesmo então com isso para analisar esses grupos a gente observou que seria mais interessante avaliar a variação de peso entre os grupos a variação de massa corporal entre os grupos não massa corporal total porque essa poderia levar algum viés durante a avaliação então além disso a gente teve um ganho de massa corporal que foi compatível com a alimentação com a dieta oferecida para esses animais tem alguns trabalhos que mostram essa que mostram essa curva de ganho de massa corporal desses animais geralmente a maioria dos dados que eu apresento aqui são dados que acabam sendo menos apresentados as pessoas trabalham mais com dados de biologia molecular com dados de expressão gênica para avaliar a termogênese em si mas em alguns trabalhos a gente encontra e aí está bem ok esse ganho de massa corporal desses animais e aí por fim eu trouxe a massa corporal desses animais durante o tratamento e aí eu queria mostrar para vocês o seguinte a gente começa aqui no isolamento por isso que eu falei que eu só anotei errado lá em cima a gente começa com o isolamento aqui na 14ª semana e esses animais eles já começam a ter uma queda no peso na massa corporal inclusive os animais expostos ao frio a gente não conseguiu identificar exatamente o porquê eles começam a perder um pouco de massa corporal já antes já antes do isolamento mas seguiu e aí a gente vê a diferença no tratamento no final e aí como eu falei a gente a avaliação é feita pela pela quantidade de perda mesmo pela perda de peso e não pela massa total e aqui a gente tinha a massa total então com esse gráfico aqui fica um pouco mais visual fica mais fácil de compreender que a gente tem uma perda de peso comparável entre os grupos tratados quando a gente olha a perda de peso que não é tão não é significativo né do grupo de do grupo interma neutralidade eles tem realmente só a perda de peso decorrente do isolamento então a gente consegue realmente visualizar essa essa característica né e aí como eu disse também além da individualização todos os grupos inclusive o exposto ao frio receberam o veículo né no mesmo volume que a gente aplicava nos animais que foram tratados com agonista beta 3 tá então assim é toda essa toda essa parte ela foi bem ficou bem caracterizada né do que a gente entende realmente como o processo de perda de peso através da termogênese o gasto o aumento do gasto energético desses animais tá tanto pelo pelo uso do farmacológico pela ativação farmacológica com agonista beta 3 quanto pela ativação fisiológica que foi a exposição ao frio uma exposição de 5 dias para esses animais e aí a gente também pode pode ver aqui deixa eu só voltar ali para mostrar para vocês no no gráfico que aqui ó aqui quando inicia o tratamento dos animais expostos ao frio a gente tem uma 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 pequena perda de massa corporal muito aguda assim que a gente não espera né e aí depois ele volta a subir um pouquinho e ele continua perdendo isso pode a gente acredita que tenha sido causado pelo que a gente chama de remodelamento tá da microbiota desses animais é pela exposição ao frio a gente pode a gente acredita que essa esse remodelamento levou a uma perda mais brusca e que ela volta a e que ele recupera mas ele volta a perder massa corporal e isso isso a gente consegue ver em alguns outros trabalhos também e é interessante a gente avaliar sobre essa perspectiva também os tecidos de forma de forma geral a gente não tem uma diferença estatística entre esses entre os tecidos tanto tecido adiposo marrom tecido adiposo branco visceral e não não tiveram não tiveram uma uma diferença estatística a gente esperava que realmente tivesse uma uma diferença especialmente com relação ao tecido adiposo marrom devido a um consumo lipídico e a termogênese a gente esperava que esse que tivesse uma diferença na massa desse tecido na massa desse tecido adiposo e no tecido adiposo branco a gente esperaria uma redução da massa também devido ao amarronzamento do tecido e o aumento do consumo lipídico da oxidação dos ácidos graxos nesse tecido com relação a temperatura corporal a gente consegue observar de forma característica a gente foi a gente utilizou um termômetro a laser mesmo para ferir a temperatura corporal desses animais com o agonista beta 3 que estava na mesma temperatura dos animais do grupo controle os animais tratados com agonista beta 3 a gente vê um leve incremento na temperatura corporal que é esperado uma vez que eles estão realizando termogênese nesse ambiente então a gente conseguiu identificar e de forma muito satisfatória também os animais expostos ao frio eles iniciam com a temperatura mais baixa que eles sofrem pela exposição ao frio e aí você consegue ver que eles estão realizando termogênese uma vez que eles vão restabelecendo da melhor forma possível uma temperatura corporal média dentro daquele ambiente ali onde eles seguem expostos ao frio lembrando que eles ficaram expostos ao frio durante todo o tempo do tratamento então eles ficaram lá na estufa que eu mostrei para vocês só com essa a única o único momento onde eles saiam de lá era no momento em que a gente fazia a pesagem e aplicava o veículo nesses animais e aí por fim a gente também quando a gente ia fazer quando a gente ia pesar esses animais e aplicar o veículo ou o agonista a gente fez algumas imagens termográficas essas imagens termográficas bom elas não estão não estão com o mesmo ponto focal aqui só para deixar claro mas a gente consegue através do software estabelecer a temperatura corporal em qualquer em qualquer ponto da termografia mas o que acontece a gente conseguiu observar a gente observa que esses animais tem uma temperatura mais os animais tratados eles tem uma uma temperatura mais uniforme do que os animais do grupo controle só mostrar aqui os animais tratados com o agonista beta 3 adrenérgico então o que acontece a gente consegue comparar isso a gente poderia ter feito algumas outras coisas mas a gente achou trabalho que mostra que o uso de termografia não é um método adequado para avaliar a capacidade termogênica da termogênese adaptativa de tecido adiposo marrom porque ela não consegue identificar de forma satisfatória a correlação com o pico metabólico e outras alterações previstas tanto na estimulação beta 3 adrenérgica quanto na exposição ao frio então dessa forma dessa forma a gente acabou a gente tinha feito esse a gente explorou esse dado mas era um dado que no final ele não trazia muitas respostas então a gente só a gente está apresentando porque a gente realmente realizou mas é um dado que não diz tanto assim para a gente e aí por fim eu trago a histologia e aí como eu estava falando lá no começo a gente consegue identificar aquelas características nesse tecido vamos lá a gente tem um tecido adiposo marrom interescapular aqui na primeira coluna eu vou passar aqui para mostrar também que a gente tem aqui na do agonista beta 3 então vamos lá qual a diferença qual a diferença ocorreu os animais do grupo controle você pode ver que a gente tem os adiposos marrons um pouco mais com esses espaços brancos maiores que representam as gotículas de gordura que estão aumentadas é um tecido que não está estimulado para a realização de termogênese então ele não ele não tem essas não tem as mesmas características já os animais do grupo exposto ao frio e agonista beta 3 adrenético você vê que a gente tem adiposos menores que foram que foram ativados você vê que o tecido ele está ele está bem mais compacto quando você compara ao ao tecido dos animais do grupo controle no no tecido adiposo branco ignal a gente consegue observar adiposos maiores com aquelas características que eu falei como eles estavam todos em dieta hiperlipídica a gente tem um adiposto hipertrófico a gente tem um núcleo marginal um núcleo marginalizado como é a característica do próprio adiposto mas quando a gente vai olhar os grupos tratados a gente já consegue identificar especialmente aqui no grupo dos animais expostos ao frio o amarronzamento do tecido que é uma diferenciação no tecido onde a gente consegue ver adipostos menores e a gente ainda consegue ver umas características que lembram as características desse tecido adiposo marrom aqui a gente consegue ver nessa região aqui central a gente consegue ver melhor e aí isso caracteriza para a gente que o tratamento foi foi efetivo que a gente conseguiu realmente remodelar esses tecidos já no tecido adiposo epididimal a gente basicamente não tem uma diferença tão grande a gente tem uma diferença de tamanho de adiposto mas a gente não tem caracterizado tanto essa termogênese tá então esse remodelamento estrutural desse tecido sugere para a gente atividade termogênica sendo esse achado esperado e em resposta a esses estímulos que nós empregamos e aí a morfologia dos tecidos dos animais dos grupos tratados ela foi comparável tá a gente consegue comparar entre elas a gente vê como são como são próximas e como são totalmente distintas como são bem distintas das características do grupo controle que levam a gente a acreditar que realmente esses animais tiveram o efeito da termogênese bom pra concluir essas alterações desses animais tratados foi comparável tanto com relação a massa corporal no final a massa adiposa foi comparável mas como eu disse a gente não teve uma alteração que a gente pudesse ter alguma definição ter alguma coisa que caracterizasse melhor e por fim as características histológicas do tecido adiposo dos alimentos dos animais alimentados com dieta hiperlipídica elas e tratados com e tratados né elas são comparáveis e nos levam a acreditar a crer né por esses dados que realmente houve termogênese desses animais e aí como perspectivas futuras pra esse trabalho como eu disse foram algumas coisas que nós não conseguimos realizar devido a as condições do período a gente gostaria de ter feito a avaliação molecular da expressão de RNA mensageiro nesses tecidos especialmente pra avaliar a presença de mRNA pra o CP1 que é um marcador muito cotumaz assim com relação a termogênese então seria uma comparação que nos auxiliaria a caracterizar essa comparabilidade entre os dois tecidos e também seria interessante a gente avaliar a interferência da dieta nesse processo né e aí seria ideal que a gente conduzisse um grupo com dieta normolipídica pra fazer essa comparação então essa também é uma perspectiva futura pra esse trabalho no mais eu agradeço a atenção de vocês agradeço a banca agradeço a professora Angélica né e muito obrigado gente Obrigada Jorge foi bem pontual nós vamos então passar a palavra pra banca e aí seguindo o regulamento do nosso programa eu vou começar convidando a doutora Fernanda que é o nosso membro externo Vocês estão me ouvindo? Estamos Bom dia é um prazer estar aqui com vocês participando dessa banca adorei esse trabalho gente me senti no laboratório deu uma saudade mas foi muito bom rememorar um trabalho muito bem feito eu queria parabenizar né o Jorge a professora Angélica pela condução desse trabalho um trabalho muito bonito é um trabalho muito bem escrito e assim vocês estão de parabéns pela condução do trabalho e sabendo de todas as as questões que a gente está vivendo atualmente né considero que vocês ainda conseguiram fazer muito perto da da situação que a gente está vivendo atualmente de pandemia né a gente vê o quanto que está diferente o acesso ao laboratório tudo está mais complicado em relação a essa questão de pesquisa então vamos lá as minhas considerações só pegar aqui que eu estou com o pdf aberto e eu as anotas rapidão eu gostei muito da apresentação de parabéns eu considerei que foi foi bem pontual como disse a professora Angélica e você conseguiu colocar né o conteúdo de maneira bem clara em relação ao texto né as minhas considerações elas começam na página 18 do pdf seria o correspondente a página 11 do escrito na parte que você fala da obesidade na revisão de literatura que você fala a questão do diagnóstico da obesidade através da avaliação do índice de massa corpórea aí você fala do IMC fala do cálculo eu considero que ficaria interessante vocês acrescentarem uma tabela que apresente a classificação do peso segundo o IMC estabelecida pela OMS apesar de vocês terem colocado que tem outros fatores para serem avaliados além do IMC como ele ainda é bem utilizado né ele ainda é utilizado no Brasil acho que ficaria enriqueceria o trabalho acrescentar uma tabela na página 27 do pdf deixa eu ver aqui qual seria correspondência na página do escrito tem tanto na figura como também tem na primeiro no segundo parágrafo está falando que a UCP fala da UCP1 fala que ela é um membro de proteínas carreadoras fala dos tipos e fala que ela é expressa no interior da matriz mitocondrial eu sugeriria uma correção nesse texto ela não é expressa no interior da matriz mitocondrial ela vai ser expressa no é na 27 mesmo é ela vai ser expressa é na membrana interna da mitocôndria que é o correspondente às cristas mitocondriais né já que ela desacoplaria né a produção de ATP né a fosforilação oxidativa e geraria calor então seria só essa essa consideração que eu teria para fazer aí é só arrumar assim dar uma corrigida no texto nessa mesma página no parágrafo anterior aí mais é uma curiosidade é uma dúvida minha mesmo que eu achei interessante que ele fala é do do autor Song Kim de 2010 fala que foram observados em diversos estudos a ativação da termogênese adaptativa por dietas hipercalóricas e tendo papel na regulação adaptativa aí é veio a a minha mente o questionamento é vocês buscam fazer ou querem fazer com dieta normolipídica também pelo fato da dieta hiperlipídica por si só estimular a termogênese seria isso? você quer fazer todas as perguntas e eu responder no final ou você vou responder na medida que você vai trazer até desculpa que eu que deveria ter colocado isso antes é porque a Fernanda ela pode fazer todas as perguntas e depois o Jorge responder a todas ou pode ser feito um diálogo e aí fica a cargo da Fernanda decidir como ela quer por mim pode ser diálogo então tá ótimo bom na verdade a ideia do grupo normo seria mesmo para caracterizar para avaliar se realmente há essa como eu diria se a interferência da dieta na termogênese de fato e se isso traria um viés para a questão da avaliação da termogênese seja por frio ou seja ou seja por ativação beta-drenéstica então assim seria realmente um grupo de controle para ver a interferência da dieta no final e o que vocês esperam vocês esperam que a dieta normolipídica expresse menos o animal expresse menos por exemplo o CP1 ou tenha um menor ganho de peso sim né sim sim tá obrigado deixa eu continuar que só vou passando aqui vou continuar tem algumas considerações que eu fiz Jorge que são em relação a questão de texto de escrita quando eu terminar eu mando para você por e-mail o pdf com as minhas observações tá vou falar só das considerações que eu considero assim das observações que eu considero mais importantes ok obrigado esse próximo é na página é 33 que seria a página 26 do escrito é 33 do pdf é no final que ele fala assim eu acho também que deve ter sido algum erro de digitação porque fala assim que nas mitocôndrias dos adipósticos marrons devido aos baixos níveis de ATP sintase níveis mais elevados de CP1 o estímulo a termogênese ocorre isso se dá através do desacoplamento dos prótons na respiração pelo CP1 gerando ATP no lugar da ATP sintase no caso seria gerando calor não? sim exatamente tá com isso porque aí como faz o desacoplamento então pela termogênese ocorre a geração de calor sim então continuando certo agora em relação a parte do delineamento experimental né aí fala de animal já me empolgo né professor dá vontade de voltar pro laboratório a vontade que tem é de estar lá com a mão na massa então na página 35 né que você fala que você fala a respeito do delineamento experimental que aos 35 dias de vida os animais foram divididos aqui nessa parte você não não especifica como foi essa essa divisão se ocorreu randomização se não ocorreu randomização quando chega lá na parte do artigo que é no capítulo 2 você explica um pouco melhor isso aí você fala a respeito do da questão da disponibilidade dos animais que vocês tiveram alguns problemas em relação à disponibilidade dos animais eu considero que seria interessante já aqui você falar um pouco dessa questão porque fica a dúvida em relação a como que foi feita essa randomização e outra coisa que eu consideraria interessante incluir aí seria porque assim lá mais abaixo na página 36 lá no final da página 36 você fala que entre a quarta e décima terceira semana foram avaliados a massa corporal consumo de dieta eu considero que esses cuidados eram importantes ser colocados antes tipo assim que você colocar o delineamento dos grupos ou até antes você já falaria como que foram os cuidados o que que você avaliou você deixaria claro que foi pesado o animal que desde que o animal chegou no laboratório ele foi pesado foi avaliado o peso foi avaliado o consumo de dieta pra ficar clara essa questão dos cuidados que foram feitos com os animais durante os procedimentos era essa é a questão de subir o texto pra ficar porque aí eu li eu fiquei e como foram os cuidados aí quando chegou mais embaixo eu vi ah tá aqui os cuidados então se ficasse antes já já ficaria mais claro né ah e outra coisa Jorge na apresentação você colocou um delineamento experimental que foi tipo um gráfico que ficou bem interessante se for possível eu acharia interessante colocar aqui no texto aquela linha que foi mostrada tipo pode ser colocada abaixo do delineamento dos grupos assim como você colocou a figura da estufa né que você faz a questão da temperatura colocar também essa figura porque ficaria mais claro pra quem tivesse lendo o seu texto posteriormente principalmente pra quem porque muitas vezes alguém que não é da área pega pra ler então ficaria mais mais claro certo na página bem no início da página 37 do PDF que seria a página 30 do do escrito você fala assim foram coletados os tecidos o tecido adiposo marrom interescapular branco inguinal e epididimal você colocou assim colocou de forma bem sucinta foram coletados eu considero que seria interessante você falar foram coletados foram pesados os tecidos além disso você mostrar como que esses tecidos foram acondicionados após a coleta principalmente porque vocês tem perspectivas futuras então mostrar que esses tecidos foram parte deles foi guardado no menos 80 parte dele foi colocado no formal pra análise histológica pra ficar mais descrito essa parte de acondicionamento dos tecidos e também eu considero que poderia ter sido descrito de maneira mais detalhada nessa parte aqui do capítulo 1 essa questão da análise histológica eu acho que ela ficou bem sucinta então ou assim ou colocar de maneira mais relatada de maneira mais extensa ou então colocar uma referência colocar a histologia a parte da desidratação a parte de coloração com corante de hematoxilina e neosina foi feita seguindo o protocolo tal e citar uma referência até por questão de reprodutibilidade do trabalho porque é importante essa questão de você escrever bem na parte do artigo não dá pra fazer essa descrição tão minuciosa mas eu creio que nessa parte aqui do capítulo 1 daria pra fazer essa descrição então vamos lá agora na página 49 deixa eu ver já lá na já no artigo na parte do artigo que nela você fala da questão que a composição não foi determinada por distribuição aleatória aí nessa parte que você fala de como que foi feita a distribuição que isso também poderia ter vindo antes lá na parte do capítulo 1 e assim os resultados de vocês foram bons se tivesse havido a possibilidade de ter saído com essa distribuição de maneira aleatória e eu não sei se a condução dos grupos foi feita junto então se fosse de maneira aleatória se fosse junto talvez os resultados de vocês ainda fossem melhores do que os resultados que vocês obtiveram porque querendo ou não a gente sabe que tem toda a questão do estresse do tempo então se todos forem submetidos ao mesmo estresse durante o mesmo período os resultados ainda são melhor comparados então ficaria melhor ainda os resultados de vocês a próxima observação é na página 51 ah aí é essa questão que eu ia perguntar se os grupos foram conduzidos separados porque fala que que na quinta semana quando começou a administração foi observado que o grupo controle apresentou massa corporal significativamente maior aos demais aí veio essa questão eles foram eles foram conduzidos separados na verdade a gente observou ao final no final quando a gente estava com os dados a gente conseguiu observar que tinha essa diferença né que a gente não conseguiu a gente não conseguia normalizar esses grupos porque eles eles realmente correram de forma separada porque eles tinham nascimentos nascimentos separados né e se fosse junto aí vamos dizer antes de começar o tratamento a intervenção aí vocês poderiam ter randomizado para distribuir entre os grupos né e com isso vocês conseguiriam até resultados melhores da intervenção em si sim com certeza como uma forma como vocês colocaram de comparar cada grupo o início do grupo e o final do grupo né para avaliar essa questão da massa corporal certo deixa eu ver aqui ah na página 55 deixa eu ver aqui página 55 ah que você coloca assim que é o final da página 48 do escrito você fala assim as imagens termográficas sugeriram temperaturas mais elevadas na região retroabdominal e você falar a despeito do caráter não quantitativo dessa análise observou que os camundongos apresentaram maior área em vermelho é a minha pergunta eu acho que você até respondeu na apresentação que eu queria saber se havia uma forma de fazer uma análise da imagem de maneira mais precisa tipo algo sim tem um software da câmera a câmera da marca Fleer eu até coloquei descrevi a gente teria como fazer isso de fato só que como como os trabalhos sugerem que essa análise para o tecido adiposo ela não é ela não traz uma representatividade adequada a gente acabou optando por não fazer esse tipo de avaliação porque acabou que não seria não seria relevante mas vocês pretendem colocar o dado no artigo? então como eu acredito que não porque como é um dado que não assim não vai não vai trazer uma resposta de fato para a gente a gente quis a gente quis trazer porque assim a gente realizou e foi inclusive uma uma sugestão da professora Andresa que é minha co-orientadora e só que de fato quando a gente foi verificar realmente para a tecida adiposo não é uma uma análise uma medida eles fizeram um trabalho e demonstraram que essa medida ela não não conseguia ela não conseguia expressar essa de fato a termogênese desses animais e verificar de uma forma melhor assim não não trouxe não trouxe dados que fossem de fato aproveitáveis e comparáveis assim de forma adequada certo então na página para finalizar na página 57 que é a página 50 do escrito você mostrou as imagens da histologia lá na discussão e na parte do artigo você falou a respeito dos resultados só que nessa parte do não aliás é aqui no artigo mesmo que está faltando que eu estou na parte do artigo eu achei que faltou Jorge uma parte descritiva mais direcionada para esses dados tipo você vocês colocaram falando da imagem termogênica mas assim a figura ela foi colocada eu creio que ela deve ter sido citada na discussão mas nessa parte dos resultados em si ela não foi citada e é uma figura que ela é boa tem dados bons ela não foi explicada isso isso mesmo então eu considero que ficaria interessante explicar a figura aqui na parte da descrição dos resultados até para chamar atenção para ela por conta do resultado bom que vocês obtiveram porque vocês conseguiram com essa figura indicar a questão do amarrosamento principalmente no tecido inguinal no tecido adiposo branco inguinal deu para observar bem a diferença quando comparado com o grupo controle comparando os animais o tecido dos animais que foram expostos ao frio e o tecido dos animais que receberam tratamento do agonista beta 3 então eu acho que isso seria bom até para fortalecer os resultados de vocês para chamar mais atenção para os resultados de vocês aí as outras perguntas que eu ia fazer era a questão das perspectivas futuras e você já já mostrou durante a sua apresentação quais eram as perspectivas futuras as minhas considerações eram essas eu só tenho a agradecer por vocês terem me convidado para participar da banca muito obrigada pela oportunidade eu que agradeço obrigada Fernanda acho que você assim a gente está muito grato porque você fez uma leitura extremamente cuidadosa e trouxe vários pontos que certamente a gente vai incorporar e que vão enriquecer a dissertação e aí só reforçar essa característica do delineamento experimental que eu acho que para a gente que participou do trabalho as coisas parecem claras mas aí quando a gente vê uma pessoa que não participou lendo a gente realmente precisa melhorar essa descrição então eu e o Jorge vamos trabalhar nisso deixar claro aqui que realmente a gente teve as dificuldades operacionais de o biotério da católica não poder oferecer para a gente todos os animais simultaneamente que seria o ideal a gente deve evitar esse tipo de prática de receber os animais em momentos tão diferentes da vida deles como você falou a gente vai acrescentar outras variáveis que a gente não vai controlar e que vão influenciar os resultados mas o que aconteceu foi exatamente isso os grupos eles chegaram então chegaram em momentos diferentes e aí eu considero que a nossa amostra tenha sido uma amostra de conveniência então eles foram chegando foram alocados num grupo a gente considera que não houve grandes problemas porque ao final do período de dieta eles tinham uma massa corporal comparável mas a gente não pode descartar que o animal que começou a vida com uma massa corporal menor mesmo ele tendo recuperado o peso ele possa ter diferenças metabólicas que vão impactar os resultados então como por exemplo uma criança que nasce pequena para a idade gestacional recupera o peso mas ela vai levar sequelas metabólicas para a vida adulta então é uma limitação que a gente precisa realmente discutir e uma outra pergunta que eu acho bastante interessante que você fez que o Jorge respondeu direitinho é em relação aos diferentes cenários de dieta porque a gente pensou em fazer num cenário de dieta normolipídica e num cenário de dieta peripídica então essa questão de você documentar o desenvolvimento de obesidade em resposta à dieta a gente só vai conseguir tendo um grupo alimentado com dieta controle e em relação à intervenção um outro aspecto também é que a gente não sabe como é que esses animais em diferentes dietas se comportam então tem essa questão da termogênese ser diferente no animal obeso em relação ao animal magro então será que a resposta aos estímulos termogênicos é comparável nesses animais e diferente daqueles com dieta normolipídica e uma questão bem interessante que a gente tem especialmente em relação à resposta ao frio que seria o estímulo fisiológico para termogênese que nos estudos pode ser mimetizada pela sinalização beta 3 adrenérgica por uma abordagem farmacológica é a questão do remodelamento da microbiota intestinal como o Jorge colocou então já é descrito que a exposição ao frio gera um remodelamento da microbiota intestinal e por sua vez esse remodelamento remodela o intestino e aí o animal exposto ao frio ele vai ter um remodelamento intestinal para conseguir absorver mais nutrientes e manter o processo de termogênese e isso até explica porque a partir de determinado momento é uma das explicações para o fato de eles não continuarem perdendo peso porque eles absorvem mais nutrientes da alimentação e aí acabam mantendo tanto a termogênese quanto a massa corporal e aí como as microbiotas das dietas normolipídica e hiperlipídica são diferentes a gente não sabe também qual é o impacto que isso vai ter na própria resposta da microbiota ao frio né então foi outra 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 questão que apareceu para levar a gente a considerar os dois cenários de dieta então é uma coisa que a gente ainda pretende fazer né eu acho que é para fazer outro trabalho é assim é um trabalho assim bem o microbiota e o frio e essa questão bem de fisiologia mesmo né será que os estímulos são comparáveis em resposta a diferentes cenários de alimentação mas eu acho que você ter trazido essas questões faz com que a gente reflita melhor sobre elas né desde a maneira de a gente escrever aqui no trabalho quanto a maneira de abordar essas questões do ponto de vista experimental então acho que as suas contribuições foram extremamente pertinentes e vão ajudar muito a gente então obrigada mais uma vez agora eu vou passar a palavra para o doutor Gustavo e aí ele pode decidir também o formato da admissão Angélica obrigado Jorge vamos de bate-papo vamos sim tá ótimo bom bom primeiramente queria agradecer a professora Angélica pelo convite de estar aqui conversando com vocês assistir sua apresentação e ler o seu trabalho eu entendo que ele é um apecino que abre a cabeça que a Angélica está montando ao longo da carreira dela que eu admiro muito e gostei muito dessa apresentação aprendi bastante o texto também foi super fácil de ler aprendi muita coisa muita coisa nova adoro esse formato de uma introdução seguido de um artigo porque o objetivo da pós-graduação é publicar artigos não é uma exigência do mestrado ter o artigo publicado mas se você puder submeter seria ótimo vai ser bom para todos a graduação para você e tudo mais eu acho que esse formato ainda está em aprimoramento eu tive uma dificuldade por exemplo olhar no sumário de entender ali a numeração aonde que estava o que mas é um formato em aprimoramento e aí a gente entende perfeitamente mas uma primeira sugestão é não sei o que que você acha de seguir ali no próprio sumário uma numeração única que vai para o capítulo 1 e seguindo para o capítulo 2 para a gente não ter dois dois itens 1 dois itens 1 dois itens 2 e aí tudo mais questão de facilidade de leitura mesmo identificação das partes dos textos bom a gente está em pandemia a gente entende todas as dificuldades que você teve período de acesso ao biotério e tudo mais é um período também em ciência carência de investimento ciência com carência de investimento mas você lendo sua tese você nos lembrou de uma pandemia me lembrou de uma pandemia silenciosa que diferentemente do coronavírus não mata a pessoa em um, dois, três meses mais uma pandemia crônica que vai matar o indivíduo em 10, 20 anos então daí a importância do seu trabalho e eu penso na translação disso na tradução disso para as pessoas o seu trabalho você se aventurou para o caminho do em vivo eu estava acostumado no in vitro eu vivo no in vitro aqui no laboratório tudo o meu mestrado doutorado a gente fazia o trabalho com cultura de célula se aventurou no in vivo em que o passo seguinte para a tradução de todos esses conhecimentos que você está produzindo e aí você começa a ter também o viés do in vivo é diferente não tão controlado quanto o in vitro e aí mais para frente na nossa conversa aqui eu vou abordar um pouquinho essa questão das dificuldades do in vivo deixa eu perguntar aqui lendo pensando na translação do seu trabalho esse agonista beta 3 adrenérgico já está disponível no mercado já tem teste em seres humanos como é que é como que você adquiriu esse produto é um reagente vendido pela Sigma fala um pouquinho desse fármaco que você usou no seu grupo em oposição ao frio certo bom já esse material é vendido como reagente inclusive usou da Sigma a gente tem ele disponível para realizar esse tipo de trabalho é claro que a gente tem agonistas beta como fármacos no mercado mas não agonistas beta seletivos e a gente tem um problema de repercussão metabólica e fisiológica geral nas pessoas a gente não poderia hoje utilizar um agonista beta 3 adrenérgico em seres humanos porque a gente tem repercussões cardiovasculares importantes inicialmente já tem essa questão então realmente não é idealmente um fármaco que pudesse ser utilizado para o tratamento de obesidade para a ativação da termogênese e aumento do gasto energético inicialmente por esse motivo já mas a gente o que a gente busca com isso a gente busca compreender melhor a fisiologia para a gente achar novos pontos dentro desse metabolismo para a gente para aí sim desenvolver um medicamento desenvolver um fármaco que vá atuar naquele ponto específico para equacionar isso mas realmente o agonista beta 3 adrenérgico não seria não seria um medicamento ideal para ser utilizado em humanos com essa finalidade então estudando essa via metabólica essa fisiologia você e a doutora Angélica no futuro pretende identificar algum alvo farmacológico para atingir esse objetivo de aumentar o gasto calórico no repouso sim a ideia basicamente é essa identificar novos alvos terapêuticos novos pontos desses metabolismo onde a gente possa fazer uma modulação dentro desses alvos para que a gente possa combater a doença entendi e em relação ao frio o frio ele é usado pela leitura do seu texto existem outros trabalhos que colocam o ratinho para 6 graus muitos muitos e existe expectativa disso ser traduzido para seres humanos não na verdade não a gente tem inclusive isso se tornou um problema sabe porque a gente tem alguns a gente já tem algumas pessoas que tem distúrbios né de distúrbios alimentares como anorexia por exemplo e que se valem de certa forma desse conhecimento fazem leituras equivocadas desse material e a gente já viu gente tomando banho se expondo ao frio após sem roupa para perder o peso e coisas do tipo então assim isso é uma distorção dessa linha de pesquisa dessa linha de trabalho né então não a ideia de fato não é que a gente faça que a gente expõe as pessoas ao frio dessa forma não é essa a ideia como eu disse da mesma forma que o agonista a ideia é identificar mecanismos fisiológicos identificar de forma mais adequada todos os pontos do metabolismo para a gente conseguir identificar onde a gente consegue atacar onde a gente consegue levar a uma modulação adequada para que a gente possa de fato ter um tratamento para a pandemia que a gente tem há tanto tempo que a gente ainda não achou a solução perfeito perfeito entendi eu corroboro com a ideia da Fernanda que você apresentou ali dentre os slides um gráfico que tinha o delineamento do seu estudo ele ficaria muito interessante realmente na sua tese na sua dissertação em relação no resumo o resumo do artigo do capítulo 2 está ok está bem descrito você tem ali resultados mas no capítulo 1 no início da sua dissertação no resumo eu senti falta de apresentação de resultados e uma conclusão então sim a gente tem que seguir do capítulo 1 para o capítulo 2 para entender realmente ali todo o seu todo o seu trabalho e o resumo inicial é o que vem de o seu peixe então eu acho que vai dar a pena colocar ali o resultado de conclusão já no primeiro resumo senti um pouquinho de falta disso seguindo aqui eu fiquei com uma tristeza danada quando quatro ratinhos que foram para o grupo congelado congelado não o frio você perdeu porque ali você perde um pouquinho o poder na estatística no cálculo estatístico com um grupo menor ali você vai perder um pouquinho de poder em encontrar o resultado e aí entrando na parte de estatística eu queria te perguntar você falou nova você usou nova você fez a análise da distribuição normal dos dados para ver se eram realmente paramétricas para poder usar nova ou você pensou em alguma coisa ou já pulou dispensou os testes não paramétricos para a análise dos seus dados olha na verdade foi meio foi meio assim a gente já já programava para avaliar essa comparabilidade fazer a nova e a gente acabou fazendo acabei não fazendo de forma completa essa análise de se são ou não paramétricos apesar de ter ao final conseguindo analisar de uma forma razoável essas questões entendi então às vezes durante a revisão do artigo quando você for publicar às vezes o revisor pergunta algo em relação a isso não sei se vale a pena dar uma olhada se os dados são normais ou não atende a idade né sim em alguns dos gráficos já pulando aqui já indo para a parte da estatística por exemplo no gráfico da figura um A um B um B a gente tem ali indicado direitinho a diferença estatística e também na legenda né ok agora tem um outro gráfico aqui na na figura dois dois A dois B desculpa na figura dois B é você a gente imagina que tem diferença estatística aí da termoneutralidade para o frio e o beta agonista mas não está indicado na figura e também aqui você fala que usou uma nova né mas esse valor de P é do ano ou é da comparação múltipla assim existe diferença do frio para o controle existe diferença do agonista para o controle sim ou a nova diz que tem uma diferença entre os grupos né aí depois você vai para a comparação múltipla que vai te dizer o que que é que está diferente do outro né sim então assim eu acho que ficaria interessante o asterisco aqui nesse gráfico mostrando que o frio e o agonista são diferentes do do grupo controle né que esse aqui talvez seja um seu resultado mais graficamente né mais relevante assim uma estatística mais robusta né de diferença né o resumo do que você observou o que você acha com certeza não concordo realmente bom só para explicar esse IP é o P da nova mesmo mas para para o efeito de escrita eu também avaliei o P da da comparação entre os grupos tá só para a legenda que veio só o P da nova de uma forma geral mas para para a caracterização dessa dessa comparação eu realmente usei da comparação entre os grupos entendi é ok e em relação ainda aos gráficos ó nesse no gráfico da figura ainda na figura 2B eu vejo aqui embaixo dele ó quinto dia de tratamento tracinho primeiro dia de tratamento é o contrário é o contrário eu eu entendi entendi então eu fiquei em dúvida assim em relação o que que esse a nomenclatura desse eixo queria dizer eu acho que isso eu percebi em todos os gráficos não sei se tem uma forma de de não sei se precisa desse dessa nomenclatura não sei se precisa desses stickers aqui embaixo acho que você está mostrando aqui peso na massa corporal nos diferentes grupos e aí iria na legenda aí a gente tem primeiro dia de tratamento e quinto dia de tratamento ou ou tem ou tem grafo ou tem barra faltando aqui que deu zero por exemplo no primeiro dia de tratamento não 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 está faltando barra não né não essa aí é a perda média entre os dias tá a perda de massa corporal média entre os dias entre os dias de tratamento perfeito então eu acho que ficaria legal como título do gráfico o que está escrito aqui de uma forma invertida como título é outra coisa também em relação a esse gráfico que eu observei em outros usando ele como modelo aqui falta a unidade né perda de massa corporal bom sim mas está faltando a unidade aí só para lembrar vocês é deixa eu voltar aqui agora o tempo de tratamento de cinco dias é isso que a gente vê na literatura é mais tempo é é adequado você acha que foi tempo suficiente para ver um efeito fisiológico em vivo você mostrou na você mostrou no peso você mostrou nos cortes que já cinco dias foram suficientes você acha que mais dias seria melhor menos de cinco dias já é o suficiente para ter uma alteração da expressão gênica isso virar proteína isso ter alteração em vivo e tudo tá o que que a gente que a gente vê na maioria dos trabalhos a gente tem a gente tem uma divisão entre uma exposição aguda e uma exposição crônica a exposição aguda é colocar por algumas horas exposto ao frio já a exposição crônica é essa que a gente fez até e geralmente o pessoal usa entre cinco e sete dias tá como a gente estava iniciando com esse trabalho a gente não tinha feito essa exposição ao frio ainda e a maioria dos trabalhos também tem tem como como foco trabalhar com cinco dias e aí a gente escolheu realmente que fossem cinco dias né então é o que a gente que a gente vê citado na literatura de uma forma geral como exposição crônica e que é suficiente para acontecer esse remodelamento para é o tempo suficiente para ter essa transcrição gênica para a gente conseguir identificar né esses 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 MRNAs no nas amostras então realmente é é é é o que a gente tem e o que a gente tem bem descrito hoje na literatura e que corrobora assim com a gente fez baseado no que a gente já tinha visto mesmo entendi então eu imagino que no futuro vocês pretendem progredir com as dois dois tratamentos frio e agronista beta-adenético pretende abandonar ou eu imagino que o uso do agonista já que tem efeitos parecidos seria mais simples sim mas o que que acontece é só pra contextualizar também a ideia né da nossa pergunta porque a gente sempre encontra na literatura as pessoas trabalhando como se a estimulação beta-3 adrenética pelo uso de fármaco e a estimulação fisiológica pelo frio fossem correspondentes fossem comparáveis só que a gente não acha trabalhos descrevendo isso de forma de forma realmente comparar um grupo com outro né então a nossa ideia realmente era essa de pegar esses estímulos diferentes e falar não eles são comparáveis eles realmente um realmente tá muito próximo do outro em resposta ou não eles não não tem nada a ver as pessoas estão dizendo isso mas não é um fato né então a nossa pergunta era conseguir identificar se realmente são comparáveis ou não esses efeitos e até então o que a gente achou é que são comparáveis e a gente precisa ver né como perspectiva futura como a gente tinha falado a gente vê a expressão gênica se essa expressão gênica também é comparável Perfeito entendi e você acha que com o passar dos dias o grupo do frio poderia apresentar um resultado diferente porque a gente vê um decaimento bruto da massa corporal depois recupera um pouquinho e se mantém né talvez talvez no geral o que esteja compensando essa perda de peso seria o início né agora no no grupo beta-adrenérgico a gente vê um decaimento gradual né e não há uma estabilização nos 5 dias você pode fazer diferença se esticasse um pouquinho mais na nessa comparação tua nesse propósito que você está a dizer em dizer que os dois são comparáveis se tivesse um pouquinho mais de dias você fala se o tratamento de ambos fosse por mais tempo isso olha eu acredito que não eu acredito que a partir daquele momento ali o o o o grupo com beta-adrenérgico ele ia continuar com aquela com aquela perda que assim menor né ela vai ao longo do tempo ela vai diminuindo e como a professora Angélica também já explicou antes tem para os animais expulsar ao frio tem a questão do remodelamento da microbiota né então a gente o que a gente o que a gente já observou em nossos trabalhos o que a gente tomou como base né que isso que pode acontecer exatamente isso a partir da da exposição já a exposição aguda ao frio já inicia esse esse remodelamento a gente já começa a identificar essa essa alteração nas características desses animais e aí por isso eles eles têm essa esse não seria exatamente um reganho mas eles têm um aumento da massa e uma manutenção né que é como se ele começasse a criar um equilíbrio ali né de absorção de nutrientes e e de gasto energético né então assim ele num primeiro momento ele tem uma perda mais brusca e na sequência ele teria aquela manutenção então assim o que que eu realmente acho eu acho que em algum momento se a gente esticasse esses grupos como o senhor perguntou a gente ia chegar num platô ali a gente ia chegar num momento onde ia ficar numa estabilidade pros dois entendi é bom você percebeu uma diferença no peso total dos animais né nos diferentes grupos mas como foi medir o peso do tecido adiposo não teve diferença né é o que que você acha que aconteceu isso por que que o tecido adiposo não refletiu o peso total do do animal então não não era esperado eu eu realmente acho que que a gente deveria ter tido nos animais tratados uma redução né nessa massa adiposa mas aí também tem um outro lado que é o lado de de a gente trabalhar com uma coisa mais diria até assim manual né alguma coisa um trabalho mais mais como é que eu explicaria mais artesanal pronto seria um trabalho mais artesanal que é da da retirada dos tecidos né obviamente eu não retirei todos os tecidos sozinho dos animais então a gente tem tem essa essa análise de massa de massa dos tecidos né massa dos tecidos retirados ela é uma uma avaliação assim que ela é interessante ela é importante mas a gente não consegue a gente não consegue garantir homogeneidade da das amostras da da retirada a gente tenta ao máximo pela fisiologia retirada da mesma forma e tudo mais mas eventualmente a gente não consegue então assim tem diversos diversos fatores que podem impactar nessa questão então realmente realmente é um dado interessante mas é um dado que nem sempre a gente vai conseguir é torná-lo comparável a verdade é essa entendi é você acha que pode ter perdido peso em outro tecido? também 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 é porque assim a gente tirou a gente tirou a gente coletou tecido adiposo de locais específicos e obviamente esses animais tem tecido adiposo em outros locais então então também tem essa possibilidade com certeza e o seu corte histológico aquelas doenças que você mostrou prova que existe diferença entre os grupos né houve alteração celular então talvez o corte histológico reflita mais o efeito no peso total do corpo do animal né sim e aí já entrando na parte do corte histológico eu corroboro com a Fernanda e que eu não vi explica o resultado dele havia alguma coisinha na discussão tem um parágrafo na discussão sobre os cortes histológicos mas não tem nada citando a figura 6 no texto pelo menos na minha versão não sei e aí é bem interessante né assim acho que vale a pena colocar acho que vocês vão colocar né já estava a Fernanda já comentou isso com vocês e o o gráfico de termografia eu achei bem interessante é super diferente né eu nunca tinha visto assim é corriqueiro usar o uso dessa técnica aí no laboratório de vocês vocês fizeram na própria UNB conta um pouquinho dessa técnica aí pra mim ah legal bom a termografia ela é utilizada pra avaliar mesmo a de uma forma global a temperatura do corporal do animal né mas como eu disse durante a apresentação infelizmente pra especificamente pra tecido adiposo ela ela não nos diz pouco por conta com relação a essa alteração metabólica imediata assim né mas a gente a gente conseguiu esse equipamento com o pessoal lá do IB o pessoal lá do IB cedeu e a gente utilizou pra pra fazer esse acompanhamento dos animais né foi na própria UNB mesmo que a gente que a gente conseguiu é uma câmera uma câmera relativamente simples assim né uma letona mas é uma câmera é uma câmera do tamanho de uma câmera normal e aí ela ela capta essas imagens e essas imagens elas são analisáveis através de um de um software entendi ok então através dela não era possível analisar nada a respeito ao tecido adiposo somente a temperatura corporal sim especificamente com relação a termogênese ficava ficava inviável assim o que que eles colocam a gente não consegue pegar o pico metabólico para avaliar de forma mais adequada e a gente é uma avaliação de instante talvez se a gente tivesse uma câmera termográfica fazendo uma espécie de time lapse né se a gente tivesse avaliando aquele animal ali durante mais tempo a gente conseguisse fazer uma uma avaliação transformar né isso num gráfico talvez né mas a princípio os trabalhos apresentam que só fazendo imagens pontuais termográficas para análise elas não não refletem essas alterações metabólicas desses animais perfeito perfeito é tem uma tabela aqui acho que se não me engano ela é dois eu achei muito difícil comparar os os números dentro dela eu não sei se diminui a letra porque o mais e menos o desvio padrão aí ah ele desconfigurou desconfigurou foi para baixo aí eu achei bem difícil comparar foi é só questão de configuração mesmo ela desconfigurou e em relação a perspectivas futuras na parte de análise da expressão gênica o que você pretende fazer legal bom é diferente quando a gente fez a disciplina não né eu estava falando de fazer fazer RT-PCR por que era como eu falo que era comparação absoluta né que era o teste absoluto né mas na verdade a gente ia usar comparativo depois com o tempo a gente entendeu o que que era o praxe enfim a rotina né é a gente a gente já fez até as extrações Gustavo desse desse material esse material já está todo já está todo feito a extração a gente já fez a purificação de parte dele né já está no ponto só de fazer as RT-PCRs então é uma questão de tempo né é uma questão mesmo de de fazer e aí a gente vai avaliar a princípio a expressão de UCP1 que é um o marcador né mais característico para termogênese e aí dependendo desses resultados a gente investe em talvez fazer alguns outros marcadores para para poder avaliar Entendi e existe a intenção de de aumentar o grupo do frio para equilibrar sim as análises sim a ideia seria que a gente repetisse esse grupo do frio porque por conta um por conta dessa questão né que é uma questão estatística e também para a gente avaliar se a gente conduzindo o grupo com as orientações das condições que a gente conseguiu observar dessa questão de temperatura do ambiente se a gente consegue não ter perdas desses animais que é a nossa intenção né não dá esse que seria um choque térmico nesses animais né que seria trabalhar para a gente conseguir de fato estabelecer de uma forma melhor o tratamento para esses animais então assim como eu disse foi a primeira vez foi um piloto então a gente precisa desses ajustes então seria bem interessante reconduzir esse grupo para a gente poder também fazer finalizar esse trabalho dessa forma acho que travou a câmera do Gustavo caiu nos ouve Gustavo alô 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 gente acho que caiu a conexão às vezes essas tecnologias passam vergonha na gente desculpa mas certeza imagina Jorge então eu acho que em relação a análise da expressão higiênica vocês fazem bem em testar primeiro a OCP para ver como é que está o material se está amplificando e tudo mais testar a extração mas hoje hoje em dia só uma uma sugestão hoje em dia a gente tem o tal do RNA sec eu não sei como é que está a chance de fazer isso na universidade ou mandar para alguma facility que analisa a expressão higiênica global da amostra e aí vai te trazer informação não só de um gene específico mas de vários como os grupos são relativamente pequenos oito animais em cada grupo repetindo a questão do frio o grupo do frio eu acho que estaria informações relevantes para o passo seguinte que vocês querem ter que encontrar um alvo farmacêutico e tudo mais e finalizando vai continuar no doutorado essa análise da expressão higiênica olha pretendo Gustavo mas a gente vai precisar de um tempinho que agora com a chegada da pequenininha a gente vai dar um pouquinho de foco aqui no desenvolvimento dela e aí vamos esperar um tempinho para chegar esse doutorado mas tenho sim a vontade e espero que daqui um tempinho a gente consiga e aí a gente dá sequência assim nesse trabalho perfeito legal muito bom bom queria agradecer de novo o convite foi ótimo ler o texto aprendi bastante como vocês podem ver tirei bastante dúvida aqui na nossa conversa e obrigado viu Angélica obrigado Jorge nós que agradecemos muito bom a gente que agradece a gente sabia que não era exatamente a sua área mas a gente não tinha dúvidas de que você as suas dúvidas seriam na verdade grandes contribuições para a gente não só melhorar o nosso trabalho escrito mas pensar adiante em como que a gente vai seguir aqui com a nossa linha de pesquisa então acho que suas considerações fizeram já estão começando a fazer com que a gente pense bastante e aí eu queria só destacar alguns trechinhos embora o Jorge já tenha respondido tudo de forma bastante adequada então essa questão do aspecto translacional como eu também estou na prática clínica eu me sinto até na obrigação de falar a gente a gente acaba assim tendo muita dificuldade de tratamento da obesidade porque hoje a gente tem pouquíssimas medicações embora seja uma doença crônica poucas medicações que vão abordar um componente daquela equação entre muitas aspas porque a gente está simplificando muito o problema que é de gasto energético versus a ingestão calórica então todas as medicações elas vão basicamente para diminuir o aporte de calorias seja por inibir o apetite seja por inibir a absorção de calorias então a nossa ideia sendo extremamente otimista é talvez contribuir para a gente encontrar alguma coisa que possa modular o gasto energético que pelo menos assim na nossa visão hoje teria uma chance maior de promover uma perda de peso sustentada e aí a gente pensa muito nesses miméticos do frio então se a gente compreender exatamente como que o frio opera para estimular termogênese talvez a gente encontre alvos e aí esse trabalho ele aparece nesse contexto não para a gente necessariamente identificar um alvo mas para a gente avaliar se a forma como a gente estuda o frio está adequada no sentido de tornar essas abordagens farmacológica e a mais fisiológica equivalentes então o agonista ele está entrando só como um estimulador da sinalização para a gente comparar com o estímulo mais fisiológico que seria o frio existe uma limitação muito grande de trabalhar com esses fármacos tem um que é aprovado embora não aqui no Brasil mas é aprovado nem para o tratamento da obesidade para o tratamento de uma disfunção na bexiga então os testes clínicos mais relacionados a características metabólicas eles ainda estão muito no início então a gente não tem essa perspectiva do agonista em curto prazo a ideia seria mais de buscar explorar quais são as vias que estão envolvidas na estimulação pelo frio porque a gente não pode assumir hoje que ela é equivalente à abordagem farmacológica até porque a gente sabe por exemplo que tem esse efeito do frio na microbiota não sei se ele vai acontecer com a sinalização beta 3 adrenérgica tem também a questão do eixo tireoideano que é ativado e a gente não sabe se provavelmente só ativando o receptor beta 3 acredito que a resposta não seja exatamente igual e aí será que a gente está perdendo alguma coisa quando a gente usa essas abordagens como equivalentes de análise estatística eu acho que realmente a gente tem que voltar e revisar porque eu acredito que a gente não possa usar um teste paramétrico considerando o número amostral muito pequeno especialmente no grupo exposto ao frio em relação ao tempo de tratamento é isso que o Jorge falou a gente tem já vários trabalhos na literatura que mostram que essas abordagens curtas elas são suficientes para alterar a maquinaria termogenética mas a gente também não sabe o que vai acontecer cronicamente cronicamente mais do que cinco dias mas a ideia era avaliar a comparabilidade das estratégias num período que a literatura já coloca que a gente consegue ver a ativação da termogênese e aí os cinco dias eles são muito usados para sinalização beta 3 adrenérgica e até me pergunto como a gente usa doses saturantes desse receptor se a gente prolongar o tempo de tratamento a gente não vai ter consequências cardiovasculares pelos receptores beta adrenérgicos no coração nos vasos sanguíneos então esse tempo de tratamento a gente trouxe muito da literatura mas eu acredito que vale a pena a gente explorar para avaliar se a gente não vai ter outro tipo de efeito e em relação a questão da histologia eu até verifiquei aqui no pdf realmente não foi a página da descrição então a gente pode até enviar para vocês depois eu acho que quando a gente quebra sessões e passa para o pdf às vezes se perdem algumas coisas já aconteceu isso comigo então não sei se foi só para justificar porque o Jorge fez ele fez a descrição da figura 6 e eu fui checar aqui não apareceu com relação a análise essas análises mais abrangentes de assinatura molecular eu acho que se a gente tivesse oportunidade seria o ideal até nem pensando em comparar as duas estratégias mas simplesmente o frio o que o frio está fazendo eu acredito que alguém já tenha feito isso a gente tem que dar uma olhada mas talvez comparar as duas abordagens com esse tipo de estratégia seria realmente o melhor porque a gente sabe até que existem mecanismos de termogênese que são independentes de o CPU e se a gente for canal CPU a gente está perdendo todo esse aspecto da fisiologia então acho que você trouxe aqui se a gente tiver oportunidade realmente a gente vai atrás disso eu sei que a UNB pelo menos para o meu conhecimento não faz mas existem essas empresas e hoje eu acho que o custo não é tão elevado considerando a resposta que esse tipo de análise dá para a gente então Gustavo eu só tenho a agradecer as suas considerações e que realmente assim todas vão ser incorporadas ou ao trabalho escrito ou as ideias que vem a seguir e aí agora então eu passo a palavra para a doutora Carolina que muito nos honra aqui com a sua presença e aí você pode escolher também a forma como você quer conduzir a argüição estão me ouvindo então eu gostaria de agradecer o convite com a banca fiquei muito feliz de estar aqui adorei o trabalho Jorge Angélica parabéns eu sei o quanto é difícil padronizar uma técnica ainda mais no mestrado que são dois anos só ainda mais com a pandemia parabéns vocês fizeram muito e Jorge eu prefiro bate-papo também beleza vamos lá vamos lá bom a Fernanda e o Gustavo já contemplaram muito do que eu ia perguntar então vamos lá o que mais o que eu posso acrescentar uma coisa que eu achei muito interessante foi esse é de posto rosa que eu não sabia eu achei muito interessante e aqui deixa eu ver na página 26 do pdf na segunda linha quando você explica termogênios com tremor e sem tremor aí na segunda linha você fala assim contudo é desvantajoso frente a termogênios sem tremores por que que você acha que é desvantajoso ah tá assim por assim o que tem né o que a gente tem por alguns motivos especialmente pelos motivos metabólicos a gente tem uma um aumento uma termo melhora a temperatura corporal de uma forma global de forma melhor só através do metabolismo e não através simplesmente do tremor que é uma vai gerar calor de uma forma mais física né então realmente para a manutenção do organismo a termogênese sem tremores que é uma termogênese metabólica ela vai ser mais efetiva assim eu não sei mas eu acho que uma sugestão só claro poderia descrever essa o que que você acha de desvantajoso tá legal eu estou cheia de anotações gente não sei aonde olha mas muitas delas já foram resolvidas foram perguntadas eu também acho assim válido o que a Fernanda falou sobre o texto as sugestões dela eu acho que seria legal também organizar os métodos da maneira que você colocou lá embaixo colocar aqui em cima como o Gustavo falou também tem uma conclusão umas explicações sobre os resultados assim eu não tô a gente não tá muito adaptada a esse modelo na página 32 eu acho que pode ter sido 32 do PDF eu acho que pode ter sido um erro de tradução assim eu fiquei um pouco sem entender a frase na quarta frase a ativação dos receptores beta-adrenérgicos especificamente caracterizar a sinalização mais detalhadamente nos adipostos marrons leva a estimulação da termogênese eu achei um pouco confuso está esquisito não acho que bom reescrever reescrever sim eu fiz outras anotações também eu vou te passar obrigado ainda para os objetivos você coloca os objetivos específicos investigar o efeito do tratamento agonista beta-adrenérgico expulsão ao frio no camundon C57 alimentados com a dieta enorme ou hiperlipídica aí você fala aqui de forma comparativa sobre a massa corporal e a ingestão de energia eu senti falta da ingestão de energia sabe por que eu senti falta porque o que a gente vê escuta muito falar que quando a gente está exposto ao frio a gente tende a comer mais aí foi logo que eu fui procurar e cadê o gráfico vou produzir esse gráfico o resultado da ingestão oi vocês tiveram o resultado a gente tem o dado só não não compilei mesmo foi mas tem o que eu não consegui nem olhar não eu não não analisei de fato e aí também tem nesse pedaço que você leu tem essa questão no objetivo específico da dieta norma a gente só trabalhou com a dieta hiper vou tirar a dieta norma porque na verdade a gente quer trabalhar com a dieta norma mas ainda não foi possível isso que eu ia falar isso daí você explicou e por que vocês escolheram 60% a dieta bom o que a gente vê na literatura que a maior parte dos trabalhos que fazem esse tipo de análise tanto de exposição ao frio quanto de uso de agonista beta 3 adrenético trabalham com com esse com essa dieta de 60% que é uma dieta obesogênica então assim vários trabalhos que querem induzir obesidade nos animais trabalham com com essa dieta é meio que um um padrão dos trabalhos assim o pessoal utiliza bastante então eles usam 60% sim eu fiquei pensando se não era para eles resistirem mais ao frio eu ia ter um gasto análise estatística como eu compartilho do que o Gustavo falou então eu vou né aí já indo para os gráficos uma figura uma figura 2 no gráfico de massa corporal né eu fiquei na dúvida porque em um momento do texto acho que foi no capítulo 1 do delineamento você coloca lá que que as intervenções foram feitas da 14ª a 15ª e vi que tem um resultado depois da 15ª eu interpretei de uma maneira errada tá sem tá sem o rio é pronto não então o que que acontece vamos lá primeiro eles foram isolados na 14ª semana eu tinha até quando eu tava apresentando eu vi que eu tinha falado errado em algum momento que era na 13ª foi na 14ª eles foram isolados na 14ª semana e aí na 15ª semana eles foram tratados é por isso que no gráfico ele passa da 15ª porque eles foram tratados durante 5 dias da 15ª semana entendi talvez seria interessante deixar mais claro aqui então Jorge mais didático tá colocar não sei como pode fazer talvez talvez colocando colocando o gráfico que a Fernanda falou talvez fique mais claro muito legal muito bom e quando você falou que essa imagem tão linda maravilhosa aqui da termografia né não vai ser utilizada ah cara achei ela linda teria que ser gaiola metabólica seria isso? é gaiola metabólica seria uma uma forma melhor de avaliar seria uma uma forma que dariam vários dados que a gente poderia analisar de uma forma muito melhor né do que a termografia mas a gente não tem nenhum assim os trabalhos que a gente tem sobre termografia para a tecida de pôs eles dizem que não funciona bem poxa é uma pena sim gostei muito da histologia também acho que é isso longe vocês pensam em utilizar o fígado dos animais? ah então o que acontece com o fígado a gente tem esse material a gente chegou a fazer a histologia dos fígados mas a histologia não ficou boa quando a gente os cortes histológicos não ficaram bons a gente tem uma porção de artefatos nesses cortes histológicos e por conta disso a gente a gente achou por bem não utilizar seria também um um fator de análise importante interessante mas infelizmente mas infelizmente os cortes histológicos que a gente obteve tinham bastante artefato e a gente não conseguiu avaliar de forma adequada e aí nem vão fazer a expressão gênica provavelmente sim né provavelmente sim só mesmo a histologia que ficou prejudicada outra sugestão em relação ao anexo 2 eu acho que você poderia colocar os componentes da dieta no texto quando você fala sobre a dieta porque daí parece que você tirou da nota fiscal e colocou lá tem até o nome da Nade né se eu não me engano tem foi solicitado o nome dela eu acho legal assim tirar e vocês também pensaram em avaliar a exposição ao frio em tempos diferentes por exemplo avaliar 5 graus céus por uma semana e comparando com o tempo mais prolongado de exposição a princípio não foi uma não foi algo que a gente pensou né a gente não não pensou sobre isso não discutimos sobre isso mas é é é é uma possibilidade agora assim não não eu não consigo ver de forma muito específica tantos ganhos assim pra pra análise de se fazer se fazer uma análise mais prolongada talvez talvez se a gente resolver fazer é também uma análise dos desfechos né do do grupo de animais com com os de agonista beta 3 mais prolongado talvez a gente possa também avaliar esse esse desfecho pros animais expostos ao frio mas o que o que eu acho é que pelo que pelo que a gente tem já de de feito não tem uma se for só um assim um período um pouquinho maior não vai ter muita diferença não não eu até pergunto porque eu até achei um artigo que assim eu não li ele com muitos detalhes né mas eu vi que eles compararam só a exposição ao frio por um período mais longo e por um período mais mais curto isso é interessante mas pro beta adrenérgico nem tanto né se ele continuar é um risco maior bom tá certo Jorge eu adorei participar da sua banca gostei muito do trabalho da Angélica né parabenizo e eu lembro que a gente queria muito né fazer ter essa essa gaiola não né essa no laboratório fico feliz em ver que agora a gente tem muito feliz mesmo parabéns obrigado obrigada Carol acho que também apesar de você ter comentado né que muitas das suas considerações já tinham sido contempladas eu acho que você conseguiu trazer ainda assim muita coisa que a gente precisa corrigir e ideias né pra seguir eu acho que essa questão do tempo de tratamento que foi colocada praticamente por todos vocês é uma questão super interessante pra essa comparação agora talvez ela seja uma questão assim que não vai dar tantas respostas como o Jorge colocou mas eu acho que essa questão assim por exemplo simplesmente da resposta ao frio né em momentos posteriores eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar em abordar se não tiver sido abordado já exaustivamente na literatura né até porque a gente sabe que a própria questão da modulação da microbiota é uma coisa que vai demorar alguns dias pra se refletir por exemplo em aumento da absorção dos nutrientes até mais do que os cinco dias que a gente tem aqui e aí eu não sei se por exemplo o fato de a gente ter isolado os animais individualizados animais em gaiola gaiolas uma semana antes que já significa alguma exposição a mais frio do que eles estavam anteriormente já não começa a operar mudanças metabólicas e aí quando a gente começa a intervenção eles já estão vindo de um período de alguma mudança que é o mesmo que pode acontecer se a gente expuser os animais a temperaturas gradativamente menores né então eles já vão chegar adaptados e aí eu não sei se alguma coisa a gente vai acabar perdendo mas é são coisas que a gente precisaria realmente abordar nessa questão do tempo de tratamento bom então mais uma vez eu queria agradecer a todos vocês agora a gente vai eu não vou argoir o Jorge né obviamente não nem vou fazer nenhuma consideração agora para não influenciar a decisão da banca então agora eu vou pedir para o Abrantes nos levar né para a outra sala para a gente deliberar aqui pessoal vou aproveitar enquanto eles não não retornam já para agradecer todos vocês que vieram prestigiar aqui o meu trabalho muitíssimo obrigado tá eu fico muito feliz com com a presença de todos vocês aqui e esse trabalho certamente contou um pouquinho com um pouquinho de cada um de vocês que estão aqui assistindo também tá inclusive vocês aí que eu estou vendo que você está por aí sempre perguntando e aí já terminou foi foi uma força danada brigadão viu gente você conseguiu falar professora eu gostava eu ia terminar mas eu falo agora não tem que só tá olá 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 é que nós somos retirados automaticamente né foi mas é que eu já tinha falado né acho que o Gustavo conseguiu deve estar voltando eu consegui ouvir o áudio dele eu acho que ele está aqui na sala estamos te ouvindo Gustavo estamos te ouvindo deixa eu voltar aqui pronto então Angélica é só assinar ali só assinar no relatório de defesa bom então Jorge depois desse amplo debate que nós tivemos eu queria te dar os parabéns a sua dissertação foi aprovada então você é o mais novo mestre pelo programa de pós-graduação em ciências da saúde então a Ana Luíza já vai nascer com muito orgulho do pai o pai mestre e aí como eu falei né o meu papel aqui não é de te arguir eu acho que a arguição na verdade ela foi feita ao longo desses dois anos e aí o que eu que eu tenho para te dar é os parabéns dizer que apesar de todas as adversidades que a gente enfrentou né a gente tentou fazer um trabalho a gente não podia mexer com animais geneticamente modificados precisava usar o biotério de uma outra um outro setor da UNB e não conseguimos e aí mudamos de projeto então eu acho que considerando tudo que a gente né pretendia fazer e o que a gente conseguiu fazer eu acho que você aproveitou muito o que a gente conseguiu fazer para transformar isso num num texto para a banca ler você discutiu bem seus resultados então eu acho que você está de parabéns assim pela sua iniciativa né de ter de ter feito o melhor do que você tinha ali de dado então eu eu espero eu tenho certeza que você aprendeu muito nesse período a gente vê assim a sua segurança de falar em obesidade de falar nessas alterações metabólicas de interpretar seu dado então eu acho que o mestrado ele cumpriu bem o seu papel sabe acho que você conversando com você hoje eu vejo você uma pessoa diferente daquela que você entrou e aí nesse sentido eu me sinto muito orgulhosa assim muito feliz né com esse desfecho então é é o que eu posso te falar agora parabéns e espero que você continue né hoje você está inserido num ambiente de trabalho que também é um ambiente de pesquisa então eu acho que você vai ter toda a motivação para continuar depois que você der esse período né de intervalo aí para ser pai que é uma missão para a vida toda mas você vai aprendendo a conciliar as coisas com certeza então agora eu passo a palavra final para você gente é eu só eu só posso agradecer concluir concluir essa etapa sem sombra de dúvidas a realização de de um sonho de verdade desde que eu concluí a graduação eu tenho trabalhado por esse momento né tive muito 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 apoio da minha esposa a gente se mudou de de estado para isso algumas vezes a gente passou por uns perrengues para que isso acontecesse então de verdade assim para mim é muito emocionante esse momento eu peço desculpas pela por não conseguir manter a a fala tão tão melhor né mas muito obrigado eu tenho muito a agradecer para a professora Angélica deu todo o suporte assim foi foi fundamental uma profissional uma pessoa fantástica só tenho a agradecer muito muito mesmo muito obrigado professora não há palavras para para agradecer o tanto que você que você nos dá tá é e é agradecer todo mundo que está me prestigiando a minha família que me apoiou sempre em todos os momentos e claro eu pretendo mesmo continuar eu pretendo que que após a pausa a gente avance né e estou muito feliz hoje com com o meu trabalho né é eu tenho muito orgulho de trabalhar no Seime né é uma empresa que que é é certamente vanguarda científica e Gustavo nessa nessa perspectiva tem um trabalho fantástico de pesquisa dentro do Seime nesse momento que a gente está vivendo da pandemia o trabalho ele foi essencial né para o desenvolvimento dos testes de covid e toda a organização do setor então assim é é um outro profissional que certamente é é inspiração viu Gustavo eu te agradeço imensamente por por esse tempo aqui com a gente e e saiba com certeza você também é uma inspiração profissional assim e científica que é difícil até descrever cara você realmente é fantástico Jorge obrigado eu tenho que agradecer e estou muito feliz aqui do Seime ter mais um mestre dentro dos colaboradores mas agradeço muito seus elogios mas hoje não é o meu dia hoje é o seu dia obrigado parabéns obrigado gente muito obrigado então Jorge te parabenizar fechar aqui a sessão de defesa te parabenizando mais uma vez e agradecer agradecendo imensamente a participação de todos os membros da banca foi uma banca muito rica e eu sei que todo mundo tem horário apertado então realmente vocês estarem aqui com a gente nesse período foi um privilégio então mais uma vez obrigado e aí então eu encerro essa sessão de defesa pública e o que a gente precisa fazer então é assinar o relatório de defesa inclusive o Jorge ótimo tá bom Angélica obrigado parabéns pelo trabalho parabéns pelo Jorge parabéns por todos os alunos que você forma admiro muito seu trabalho parabéns obrigado Gustavo e eu digo o mesmo multiplicado por várias vezes é é um prazer ver a Fernanda e a Carolina também que participaram prazer prazer é nosso obrigada Angélica obrigada Jorge parabéns agora aproveite seu ciclo parabéns gente foi um prazer participar da banca muito bom então tá pessoal prazer revê-los espero que continuem bem né saudáveis e até uma próxima oportunidade até até tchau obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto